Música Música Nossa Senhora, Maria, cuida do meu, do céu, da minha vida Ai, do meu respiro, do meu caminho Sempre do meu prazo chegar Põe sobre mim as suas mãos Ao ouvir da minha fé e a calma do meu pro céu Dá-lhe a bruxa e o céu, da minha vida Mas de imóvel por Deus A cura do corpo e a alma É só o céu Pobres pecadores, oh mãe É só o céu, da minha vida Santa Mãe de Deus, tem-me nada de nós Luz o anjo aos vossos pés Vem, sentem-me a nós, vossos mãos Por ai, do meu coração Vossos filhos, meus filhos A senhora, Maria, cuida do meu, do céu Vossos filhos, meu, do céu, do meu, do céu, da minha vida Vossos filhos, meus filhos Nossa Senhora, Maria, cuida do meu, do céu Vossos filhos, meu, do céu, da minha vida Vossos filhos, meu, do céu, do céu, do céu, da minha vida Vossos filhos, meu, do céu, do céu, do céu, da minha vida Muito obrigado. Muito obrigado. Adão de sonhar Mildo, ao qual eu te sentindo a dançar Você sempre a dançar E você sempre a dançar Oh meu Deus Para longe a olhar Para longe a olhar Para longe a olhar Mildo, ao qual eu te sentindo a dançar Você sempre a dançar E você sempre a dançar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado!